Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Com o passar do tempo, o Genshin Impact vem trazendo boas mudanças e adições relevantes para o game. Como já mencionei há muito tempo atrás, sistema de camadas, a bússola que recebeu um aprimoramento muito bacana, e sejamos honestos, a exploração do Genshin Impact deu uma boa melhorada depois dessa update, sem contar outras qualidades de vida, como por exemplo, a melhora recente de diárias que teve, que é simplesmente sensacional para você que já está no endgame. Você só condensa suas resinas e aquele XP acumulado que você pegou de missões diárias, gasta instantaneamente assim completando tudo em menos de um minuto. É algo muito bacana e que agiliza bastante o seu dia a dia como jogador de jogo impactante. Como já falado também de maneira oficial, haverá aprimoramento gráfico no jogo e em seus personagens. Algo um tanto notável se você acompanha os tab news que estão circulando da 5.0, que é a próxima versão do jogo impactante. Além dessas coisas, o nível de mundo também vai sofrer um aumento, né? Vai ter uma melhora em drops de chefes, sendo garantido 3 itens com possibilidade de dropar 4. Coisa que é tão tanto engraçada, né? Que a gente teorizou que isso ia acontecer, eu e meu amigo Dom, né? Em vídeos do canal de corte, aqui também, entendeu? E no final das contas, olha aí o resultado. Para aqueles que não acreditavam, né? Achavam que a gente estava viajando, tá vindo aí. Hoje eu tenho duas novidades muito boas para vocês. Como havia dito no passado, tem coisa de Natlan que ainda está saindo, né? A gente vai estar cobrindo aqui para vocês. Ambas essas novidades envolvem o aumento de se obter artefatos de modo mais facilitado no jogo. Então, se você quiser saber essas novidades e receber isso daí, não esquece de se inscrever, né? E ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que você acha a respeito desse tema que a gente vai estar abordando, dos artefatos do Genshin. Outra coisa, isso aqui é mais por questão de ser bacana. Comente aqui embaixo qual o maior status crítico que você conseguiu. Se foi mais taxa crítica, quanto você pegou de taxa e dano crítico. No meu caso, né? Já mencionando aqui, eu tenho uma pena aí, né? Que tem basicamente 19 de taxa, se eu não me engano, né? O máximo de dano crítico foi 35. Eu nunca consegui passar disso, já que a gente entrou nesse tema de artefato, tá? Primeiramente, vamos lá. Novos artefatos na síntese. Como assim? Para quem não sabe, a cada virada de nação, todos os artefatos da nação passada ficam disponíveis para você poder estar trocando ali. Sim, naquela escala onde você gasta 3 e recebe 1. E que, convenhamos, poderia sofrer alteração para 2, né? Já que existe um certo gasto de resina ali. Ia facilitar. E, consequentemente, né? De 39 artefatos, a gente ia receber quase 20 de volta. Seria bem interessante, para falar a verdade. Mas, infelizmente, não. Não é desse jeito que funciona. E quais são esses artefatos? Todos aqueles lançados em Sumero, tá? Isso inclui Memórias da Floresta, né? Sete esse, simplesmente sensacional. Todo time envolvendo o Dendro ali, né? Com reações de Dendro, você precisa ter alguém na equipe utilizando ele. Normalmente, é um Driver de Dendro. Outro ponto intrigante, né? Que a gente acaba esquecendo. É que, diferente do Sombra Verde, esse cara aqui pode ser equipado em qualquer personagem. Mesmo que ele não seja de Dendro. Já que a passiva dele não restringe a personagem desse elemento. Logo de quebra, também vai ter a adição do seu vizinho. Que é Sonhos Dourados. Que é, simplesmente, outro set de artefatos muito bom. Embora a galera não dá um destaque muito grande, né? São poucos personagens que aproveitam muito bem ele. E que acabam utilizando aquela build precisa. Embora dá pra você utilizar ali, né? Como coisas secundárias. Como, por exemplo, build secundária pra Rutal. Se eu não me engano, Sonhos Dourados é a melhor opção pra Rutal, tá? Posso estar equivocado, mas eu acho que é. Até porque dá bastante proficiência no mental. E a gente sabe que a Rutal gosta de prof. Rosária Melt funciona muito bem. Alheita, né? É o set recomendado pra ele. Fischel seria uma build secundária. Se eu não me engano, era o secundário antes de chegar à Trope Dourada. Tignari também, o segundo melhor set de artefatos. Koki Shinobu, Jiloki, dentre outros personagens. Às vezes não é a melhor opção ao extremo pra você colocar. Como é o caso do Alheita, por exemplo. Mas dá pra você usar de quebra galho. Já que basicamente todo personagem que trabalha com reações. Assim, vaporizar, melt, as reações de Dendris. Pode utilizar esse crack por causa da proficiência. Agravar funciona muito bem. Hyperbloom funciona de uma maneira interessante. Vale citar também que temos outro domínio de artefatos que vai ser adicionado, né? Na síntese, no caso, que os artefatos vão pra lá. Que é um domínio que, no meu ponto de vista, não compensa muito. Por causa de um artefato específico. Mas vale a pena você estar indo lá por causa de outro, né? Crônicas do Pavilhão também vai ir pra síntese. Ele é um set de artefatos voltado pra DPS de Anemo. E a gente sabe que o Genshin é um tanto carente pra DPS de Anemo, né? A gente não tem muitos. DPS, DPS, main mesmo. Temos quem? Temos Reizou, Skara, Xiao e Retentora pra fazer de DPS. Que funciona, dá um dano legal, né? Embora a gente saiba que a proposta da boneca é outra coisa. Linear de C6 também acaba entrando nisso daqui, né? Porque na C6 ela ganha infusão. Tem um consumo de estamina baixo, né? Então você pode ficar spamando o ataque carregado dela com infusão. No cenário atual, não compensa tanto ir lá. Não vale muito a pena, porque tem bonecos ali que, pelo amor de Deus. Agora, já a contrapartida, a gente tem, né? Basicamente o Flor do Paraíso, que é um set de artefatos sensacional. Na Nilou, tem gente que coloca na Nilou. Dá pra você usar na Kukushinobu. Dá pra colocar em outros personagens, né? O que é algo muito interessante aí, entendeu? Ou seja, é um set de artefatos sensacional pra Kukushinobu. Mas enfim, dois novos artefatos que também vão estar indo pra síntese, né? Seguindo ali mais o finalzinho ali de Sumero. Temos Sonhos da Ninfa, né? Que é perfeito pra DPS de Hydro. Ou seja, Tartagla, Shingekill, Hayato. Enfim, DPS de Hydro que tem scaling e ataque, né? Então qualquer boneco de Hydro aí que escala com ataque os seus multiplicadores vai utilizar Sonhos da Ninfa, né? Inclusive, meu Shingekill tá com Sonhos da Ninfa. É uma build muito interessante. Ele dá um dano bem legal, né? Tá bem? Agora não vale a pena, mas depois, né? Mais adiante, talvez compense você fazer a troca, tá? E Brilho Vorokasha que atualmente também a gente só vê só a DR utilizando ali, né? Pra um DPS ali de habilidade elemental, mas não vale tanto a pena assim, né? Vorokasha, ele é um set de artefatos um tanto apagado. Não são muitos personagens que acabam utilizando ele. Embora ele é ativado com a Furina também, tá? Semelhante ao Caçador, hein? Quando tem alternância de vida. Então dá pra você fazer uma DR ali utilizando junto com a Furina. Dá pra colocar uma Yelan. Embora o dano não sei se vai ser a mesma coisa que selo, né? Por exemplo. Mas é um quebra galho extremo, né? Acho que não vale a pena você investir nesses set de artefatos. Na minha humilde opinião. Em teoria, se for parar pra fazer uma análise, esses aqui são os artefatos que foram adicionados em Sumera, correto? Correto. Só que aconteceu algo um tanto intrigante, que foi a Roya Vessi colocar tanto o Caçador quanto o Trupe Dourada, né? Lá na síntese também, entendeu? Que são dois sets, né? Da atualização inicial de Fontaine. Sets de artefatos simplesmente sensacionais. Como por exemplo, Trupe Dourada. Trupe Dourada funciona em qualquer personagem voltado pra habilidade elemental. Inclusive até quebra galhos, né? Por exemplo, Fischl com duas peças de Trupe Dourada e dois bônus de dano eletro, saca? Também funciona. Návia, duas peças de aumento de habilidade elemental e dois bônus de dano gel, entendeu? Então com esses set de artefatos, você vai ver Furina, né? Mais otimizado, bem equilibradinha. E aí Mikko, Fischl, Albedo, né? É uma opção viável pra ele. No vizinho, a gente tem basicamente o Caçador, né? Neovillet, Lineage, Caçador. Qualquer outro boneco aí que consiga aproveitar as duas peças, né? No caso, junto com a Furina pra destacar a taxa crítica. Então isso aqui é algo muito interessante. Ou seja, não ironicamente, os melhores set de artefatos hoje em dia estão disponíveis na síntese. A gente tem ali também o Ecos da Floresta Noturna, né? Que é o da Návia, mas da Návia só a Návia e a Niguanguza. Tem o Canção do Passado, mas não são muitos bonecos que usam também. Tem o da Lerquino, que só ela e a Clorendy usa. E tem aquele outro de Dendro lá que a Emilia vai usar. Mas a pergunta que fica é, quem vai rodar na Emilia? Eu só conheço duas pessoas que vão estar rodando essa boneca, até porque ninguém está hypado pra ela. Mas enfim. Eu admito que eu achei isso daqui um tanto estranho, né? A Roy meter ali, trope dourada, logo na síntese. É algo um tanto intrigante, mas a gente sabe que a Roy adora surpreender. Seja de maneira negativa ou positiva. Bem às vezes mesmo. Então com esses artefatos indo pra síntese, a gente consegue ter um abre aspas aí. Uma facilidade pra obter build desses novos personagens aí, entendeu? Com o auxílio da síntese. Ou seja, você farma pro novo personagem, troca lá, entendeu? E já coloca no seu personagem, né? Que você quer tá buildando aí dos mais antigos. Isso é algo muito bom, né? Que a gente sabe que tem boneco da 1.0 que ainda dá um cauda absurda. Talvez você se pergunte. Ah, casual, mas isso não muda o fato de que ainda vai ter dificuldade pra pegar aquele cálice ou aquela tiara, certo? Digamos que sim e não. Por quê? Porque pelo que tudo indica, no atual beta da 5.0, há um item no passe que vai deixar você escolher o status principal à sua escolha do artefato, tá bom? Temos imagem, temos informações de como funciona, né? Lógico, aqui tem algumas coisinhas que estão um pouquinho confusas, mas pelo que eu entendi de agora em diante, será possível você destruir artefatos de duas formas. Uma dessas formas é quando você destrói ele e ele basicamente vira uma garrafinha de XP, semelhante àquela de XP que tem no bullying, né? Enfim. Já na segunda forma, você vai transformar ela em meio que uma moeda especial, uma moeda de troca, né? Pra você poder comprar o artefato. Dois pontos a serem destacados aqui é que se você transformar um artefato em XP, é uma boa já que vai ocupar menos espaço na sua bag. A garrafinha de XP, ela ocupa só um slot na bag, justifica talvez aquele aumento nas garrafinhas de XP que a Rui implementou? É uma possibilidade. O outro ponto é que no cenário atual do Genshin, se você destruir um artefato, você vai ganhar mora como recompensa. Será que isso aqui ainda vai permanecer ou não? Pelo que deu pra entender, galera, a gente vai receber um item no passe que será usado pra você comprar uma vez um artefato. Vai ser dois itens, vai ser um gratuito e um pago, né? Em resumo, resina modeladora do Star Rail, é como se fosse ter a mesma proposta. Nesse item você vai poder escolher qualquer artefato antes da 5.0, escolher o status principal e escolher, eu acho que até dois status secundários, tá? Mas ainda é aleatório, né? Se ele vai vir com quatro ou com três substatos ali pra você poder tá trocando, né? Ainda tá um pouquinho confuso essa parte aqui. Na prática, basicamente, você vai ganhar aquelas moedas de artefato que você destruiu, né? Pra poder tá comprando esse, abre aspas aí, artefato à sua escolha. O que é algo simplesmente sensacional, né? Já que você pode escolher aquele cálice que você tanto deseja. Do set que você precisa pra deixar perfeitinho. Tem vezes que você tá com um boneco perfeito, mas o cálice tá zoado. O cálice, sei lá, é um cálice do próprio set. É nesse exato momento, né? Que você tem a chance de pegar um cálice melhorado. E querendo ou não, né? O Genshin finalmente tá saindo do beta, pessoal. Com essas novidades aí que a gente vê a cada atualização do mesmo, né? Talvez agora seja até mesmo a chance de você ter sua build perfeita. Bom, um tanto intrigante, né? É aquela coisa, né? As coisinhas do Star Rail tá vindo pra o Genshin, não? Talvez isso aqui seja só um teste? Bem, comente aqui embaixo o que vocês acham, tá? E que venha mais coisas do Runkai Star Rail pra o Genshin Impact pra deixar ambos os jogos completinhos. Ou seja, você que joga os dois sai ganhando. Bom, gente, esse foi o videozinho, tá? Talvez fique um pouquinho confuso em algumas partes. Mas eu acho que deu pra pegar mais ou menos a ideia, né? Os novos artefatos que vão ir pra síntese. E esse novo item de selecionar artefato à sua escolha. Que é algo bem interessante. E, convenhamos, tava precisando disso há muito tempo. Porque, véi, eu não aguento mais ficar no domínio de selo. Sim, depois de dois anos, eu ainda tô no domínio de selo. É isso, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança